Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos, então, ao e-mail dela que diz assim, Oi, André, não quero me identificar, pode me chamar de... Tá, se ela falou que pode chamar de Nina, então chamemos de Nina. Nina é o nome da gata, da minha mãe. O ano passado, conheci um rapaz, amigos comum, em uma resenha. Começamos a ficar sem cobrança de ambas as partes. Estava tudo muito maravilhoso, comecei a me apegar, mas não falei a ele. Quando fez cinco meses, eu cheguei a ele, conversamos de boa, perguntei o que era a intenção dele. Ele me deixou em banho-maria. Na época, ele iria sair de férias. Ele disse, quando eu voltar, a gente conversa. Bom, se bem que ia viajar também, né? Vai falar que estão namorando antes de viajar? Ficar um mês fora da cidade e viajar com a família. Realmente, vi fotos nos stories. Eu só respondi pra ele, assim. Então, posso seguir minha vida? E ele respondeu que sim. E sempre conversando no período da viagem. Enquanto isso, eu não esperei ele seguir minha vida. Quando chegou de viagem, me procurou e eu não quis mais. Ficamos amigos. Na época, passei por uma fase de tratamento de mioma e ele sempre me visitava em casa. E se passaram cinco meses, voltamos a ficar. Não conversamos sobre relacionamento. Mas toda vez que saímos, quer sair como casal. Quando eu preciso, sempre me ajuda financeiramente. Só não entendo que ele não me chama pra fazer nada com os amigos. Já conheci os avós, tia. Pais moram em outra cidade. Fica comigo até tarde na minha casa, mas não dorme. E olha que moro só, eu e minha filha. Ele me deixa confusa. Pelas atitudes dele, mostra que quer relacionamento. E quando eu tento falar sobre namoro, ele nunca deixa claro o que quer. Fico com medo de deixar como está e ele se acomodar. E não querer relacionamento sério. Me ajuda, me dá um tapa na cara pra acordar. Beijos, te adoro, André. Muito obrigado, minha querida. Sim, minha querida. Tem que se posicionar sim. Então, cinco meses já se passaram. Então, ah, mas quando eu falo de relacionamento, ele nunca deixa claro o que ele quer. Mas então precisa deixar. E eu não tenho que falar isso brigando com a pessoa, gente. Escuta aqui, querido. O que você quer? Eu não tenho que falar brigando com a pessoa. Mas eu tenho que... Veja bem, eu posso falar com muita firmeza sem perder a ternura. Então, quem que falou essa frase? Foi o Che Guevara, né? Uma coisa mais ou menos assim. Assim, hay que endurecer, pero jamás, jamás, sem perder la ternura. Uma coisa assim, não é? Então, tá vendo? Eu posso falar super firme. Aliás, eu preciso ter o comando. Eu preciso ter uma voz de comando. E pra isso, eu não preciso ser grosso, nada. Então, eu posso falar com muita firmeza, mas sem jamais perder a ternura. Então, o jeito que a gente fala. Não, mas pera lá. Fulano, eu só gostaria de saber. O que que nós somos? Ah, não, mas pra que isso? Não, não é pra que. É que assim, pra mim é importante. Não, mas pra que rotular? Não tá bom do jeito que tá? Não tá. Eu preciso saber o que nós somos. Ah, mas pra que isso? Tá, então eu vou te falar pra que. Porque se nós não definirmos o que nós somos, você pode ficar com quem você quiser e eu também. E eu não quero isso. Porque sim, eu gosto de ficar com você e sim, eu tenho intenção de ficar só com você. Mas pra isso, a gente precisa definir. Porque se fica na indefinição, amanhã você chega e me apresenta uma pessoa. Amanhã você chega pra mim e fala que você tava ficando também com uma fulana e agora você vai assumir namoro com ela, então é melhor a gente não se falar mais. Amanhã você chega e fala isso e eu não vou poder nem reclamar. Por quê? Porque éramos ficantes. Então sim, a definição é importante pra mim. Mas você tá vendo que esse tipo de diálogo tá sendo feito com cinco meses, sem contar o que vocês já tinham ficado antes. Então, esse diálogo, ele não está acontecendo com uma pessoa na segunda semana que eu tô ficando com a pessoa. Certo, gente? Então, não distorça esse tipo de diálogo que eu falei que a pessoa deve ter. Isso aqui, nós temos o contexto de cinco meses de namoro. Cinco meses de ficar, né? Aí esse tipo de diálogo é válido. Agora, se eu conheci uma pessoa e daqui duas semanas eu já quero jogar esse tipo de diálogo na pessoa, não, aí não rola. Aí não vai, né, gente? Aí pelo amor. Mas, acabei de conhecer, faz cinco meses que eu conheço a pessoa. Não, eu preciso dessa definição. Se a pessoa fala, ah não, mas vamos deixar do jeito que tá. Não, pra mim não tá rolando. Ficar do jeito que tá não rola. Me deixa ansiosa. Eu tô ansiosa. Porque eu tô sempre pensando no que pode ser. Será que a gente vai namorar? Será que não vai? E por quê? Porque de fato eu estou gostando de você e gostaria de ficar só com você. Vale a pena, gente. Esse tipo de, sabe? De postura que a gente tem que ter pra gente definir. Porque todas as vezes que a gente fica na indefinição, olha, não tem como não gerar ansiedade. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Fico aqui aguardando a sua inscrição. 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 Fico aqui aguardando a sua inscrição.